O presidente não ganhou uma comenda, mas acontece que ele, em função do cara que exercia a época de uma sessão que foi feita, a primeira sessão de entrega de encomendas que nós fizemos aqui no Piratiningo, o irmão recebeu juntamente com o nosso irmão... 3 de abril. 3 de abril, nosso irmão Baluque, nosso irmão Camel, nosso irmão Cláudio Roque, enfim, por essa razão ele não está recebendo hoje. Com relação às amáveis palavras que os irmãos proferiram, com relação à sala, com relação ao apoio, com relação à concessão da comenda, eu fico muito feliz de ouvir, mas não é uma verdade absoluta, porque na realidade era o que me cabia fazer no exercício da função que eu fiz um compromisso também um dia, de fazer no limite das minhas possibilidades. Se não fiz melhor, é porque dentro das minhas limitações era isso que eu poderia fazer. Mas promover o bem-estar dos irmãos, ajudar as ferramentas de harmonia do grande oriente, reconhecer o trabalho dos irmãos é obrigação do grão-mestre ou daquele que se comprometeu no exercício de uma função pela ordem. Então, eu agradeço a bondade e o carinho dos irmãos, mas nada mais fiz do que, dentro das minhas limitações, exercer a honrosa função, o nobre cargo de grão-mestre do grande oriente de São Paulo. Muito obrigado a todos vocês que me ajudaram a fazer essa máquina maçônica importante, modelo para o Brasil todo, a funcionar bem. Se não fossem os tribunais, se não fosse a Casa de Leis, nós não seríamos a grandeza maçônica que somos. Não há individualidade no sucesso do grande oriente de São Paulo. Há isso aqui, um grande time de maçons abnegados, determinados, que dão o seu tempo em prol da ordem. Obrigado, muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado.